Disney, Fio Irmão, já tá gravando. Cê veio meu mato e vem de madrugada, comecei a lida no clarear do dia, no fundo de campo a gritar com a boiada, pra mim pra mangueira numa manhã fria. Toro no Brasil, no arisco e ligeiro, atira o fucheiro no meu busco amigo. Garrote um da tropa no perro e no cois, da roxa do valente a campear comigo. Quem tem velho braço armado é passo cheira, dentro um banco as graças o chove o tirador, chacra e a carcada ao centro da mangueira, pronto pra peixeira do pião castrador. E ao cair a tarde, garrei a cordeona e fiz a chorona e quarto o espaço. Depois ensinei uma eco alazona, me fui pra mangueira, dá os tiros de laço. Levantei o braço, mandei o trançado, galei um zebu que já tombou errando. Em pouco segundo levantou o castrado, rebatei no chifre e saiu troficando. A cachaça na guampa reluza a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me disse o padrão, passa pra mim agora, o verso pra estância e tacouro vi. Se é de mão em mão, a canha vai e vem, o pago na cinza é só bater o tizão. Se é de mão em mão, a canha vai e vem, o pago na cinza é só bater o tizão. Se é de mão em mão, a canha vai e vem, o pago na cinza é só bater o tizão. Ao cair a tarde, garrei a cordeona e fiz a chorona e quarto o espaço. Depois ensinei uma eco alazona, me fui pra mangueira, dá os tiros de laço. Levantei o braço, mandei o trançado, galei um e-book e já tombou errando. Em pouco segundo levantou o castrado, rebatei no chifre e saiu troficando. A cachaça na guampa reluza a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me diz se o patrão passa pra mim agora, um verso pra estância e está curubim. Se é de mão em mão, a canha vai e vem, o pago na cinza é só bater o tizão. Castração, a cachaça, o outro igual não tem, este é o ritual aqui do meu rincão. Castração, a cachaça, o outro igual não tem, este é o ritual aqui do meu rincão. Obrigado pelas palmas! Obrigado bem! Adeus! Adeus!